A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça fixou teses sobre a permanência de empregado aposentado em plano de saúde. Em julgamento de recursos especiais repetitivos, a segunda sessão do STJ definiu em três teses as condições assistenciais e de custeio que devem ser mantidas pelo plano de saúde para beneficiários inativos. Nos termos do artigo 31 da lei 9.656 de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados. Durante o julgamento, o relator dos recursos especiais no STJ, ministro Antônio Carlos Ferreira, destacou que o artigo 31 da lei fala sobre o período de contribuição a produtos de assistência médica, hospitalar e odontológica, oferecidos pelo ex-empregador genericamente, sem especificação de plano privado de saúde. Por isso, o ministro defendeu que as mudanças de operadora do plano de saúde, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição, não interrompem a contagem do prazo de 10 anos, tempo necessário para que o ex-empregado aposentado obtenha o direito de permanecer no plano por tempo indeterminado. De acordo com o relator, se não fosse assim, seria impossível ao empregado alcançar o prazo de 10 anos. O julgamento contou com a participação de diversas entidades, que auxiliaram o tribunal oferecendo esclarecimentos sobre questões essenciais, como a Federação Nacional de Saúde Suplementar, o Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, a Defensoria Pública da União e a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Com a definição das teses, pelo menos 1.729 ações cuja tramitação estava suspensa em todo o país, agora vão poder ser resolvidas com base no precedente qualificado firmado pela segunda sessão. As teses fixadas foram O artigo 31 da Lei nº 9.656 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, cabendo ao inativo custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma da cota à parte, com a parcela, que quanto aos ativos é proporcionalmente suportada pelo empregador. O ex-empregado aposentado dentro dos requisitos da lei não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria. Sendo assim, é possível haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviço da forma de custeio e dos respectivos valores, desde que mantida a igualdade com o modelo dos trabalhadores ativos e se permita a portabilidade de carências. Eu acredito que a decisão ele vem em boa hora porque pacifica essa situação, especialmente para os inativos, porque normalmente estão com uma idade avançada, já são pessoas idosas, tem muita dificuldade de se colocar em planos individuais, porque são planos muito mais caros. Então isso oferece um conforto, uma proteção, a meu ver, um guarda-chuva, para que eles consigam atravessar essa parte final da vida com mais tranquilidade.